Boa noite, pessoal. Estamos aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde. Nesse momento está iniciando o debate de uma medida provisória que acaba com o Fundo Soberano do Brasil, que é um verdadeiro absurdo, mais uma medida desse governo Temer contra os interesses nacionais. Mas eu queria me referir hoje aqui a um assunto principal, o aumento da conta de energia. O aumento da conta de energia em todo o Brasil é quatro vezes maior do que a inflação. Em São Paulo o aumento é de 16%. Um verdadeiro absurdo, um escândalo. Promovido por quem? Pela ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, com apoio do Ministério de Minas e Energia. Nós não podemos concordar com isso e nós vamos lutar contra isso. E o pior, o pior da história é que vem representantes do Ministério e da agência dizer no jornal Estado de São Paulo que a culpa disso é exatamente o subsídio aos agricultores, à agricultura familiar e às famílias de baixa renda. Eles vêm querer justificar um aumento absurdo por uma lei que já dava esses descontos desde 2011. Portanto, não existe nenhum fato novo que justifique esse aumento de 16% em São Paulo e de 13% na média em todo o país. Nós temos que lutar contra isso. O que o governo do Michel Temer está fazendo é um verdadeiro tarifácio. Um aumento na conta de gasolina, aumentos sucessivos que não param de acontecer, aumento na conta do gás, do bujão de gás, que em muitos lugares está sendo vendido a R$ 80,00, aumento na conta de energia, aumento abusivo também, muito além da inflação e não tem justificativa para isso. Ao contrário, aqueles que querem aumentar ainda mais e ficar com a parte do leão da conta de luz, que são aqueles que defendem o comércio livre de energia, eles querem justificar uma mudança no sistema elétrico brasileiro que favoreça uma nova entidade chamada comercializadores. Comercializadores que, como a gente diz aqui, não botam prego na madeira. Olha, essa turma quer mudar o sistema, fazer um mercado livre de energia, onde, teoricamente, todo consumidor vai escolher de quem comprar energia, mas que, no fundo, vai colocar um novo intermediário aí para justificar novos aumentos na conta de luz. Nós não vamos entrar nessa conversa mole. Vamos combater esse projeto que é mais um projeto para sacrificar o povo brasileiro. Como esse outro projeto que está aí, o projeto do chamado Cadastro Positivo, que é um projeto que faz com que as pessoas percam direito ao crédito. Eu vi o debate da semana passada. O Ciro Gomes tem razão nesse ponto. Tem que fazer não uma medida para punir quem tem conta em atraso, mas, sim, uma medida que recupere o crédito para essas pessoas, que permita haver uma renegociação das dívidas individuais dos consumidores. É isso que nós temos que lutar. Vamos lutar para baixar a taxa de juros, que só interessa aos banqueiros. Vamos lutar para reduzir o imposto para as famílias de baixa renda, porque, hoje, no Brasil, paga imposto de renda quem ganha acima de R$ 1.700,00, como se fosse rico. E os patrões não pagam imposto de renda no Brasil sobre lucros e dividendos. Vamos cobrar deles e vamos aliviar o imposto daqueles que ganham menos. E vamos aumentar o salário mínimo, porque mais de 60 milhões de brasileiros ganham apenas um salário mínimo. Nós precisamos dar um aumento real no salário mínimo para aumentar o consumo e, consequentemente, aumentar os empregos no comércio, na indústria e na agricultura. Era isso que a gente tinha para informar vocês. Vamos lutar. Esse aumento tem que ser combatido e denunciado. O governo Temer está enfiando a faca no povo brasileiro e nós não podemos aceitar isso.